A seguinte mensagem é para todos os funcionários da empresa na hora de brincar. Encontre a flor. Aquela coisa homem-gato, o protótipo é seu deus e este é o que ele faz com o Herigas. O que está acontecendo aqui embaixo é maior que todos nós. Eu preciso de você. Para que possamos nos vingar daqueles monstros que torturaram você, que torturaram nós. Estamos chegando, espere! O protótipo tem que morrer, por isso e por tudo. O protótipo tem que morrer, por isso e por tudo.